O que é que estamos fazendo aqui hoje, Jeane? Salgadinho de queijo. Salgadinho de queijo, olha a caixa d'água ali toda suja. Menino. Certo, salgadinho de queijo. Você abitou o que aqui dentro? Botei seis colheres de margarina. Certo. E um terço de queijo provolone. Pronto, e agora vamos fazer o que? Vou adicionar três xícaras de farinha de trigo. Adicione aí então. Essa é a xícara, né? Isso. Certo. Cheinha. É. Uma. Eita, o que é isso? Ah, não tem apoio. Ah, tá. Duas. Só botou um queijo, não foi? Só. Uhum. Só o queijo provolone. Mas se quiser pode botar o que você quiser, qualquer recheio que quiser, bacon, só de bacon, misturar os dois, pode fazer tudo o que você quiser. Calabresa. Uhum. Certo. E agora a gente vai... Bater no liquidador? Não, a gente vai amassar com a mão, unir assim, olha, tornar homogêneo. Tá certo. Quando tiver homogêneo a gente volta. Certo. Parece que agora a massa tá bem consistente, né? É, aquela massa que a gente botou todinha, a gente tem que trabalhar ela pra chegar a esse ponto. Certo. Tá bem homogêneo. Certo. Aí aqui eu vou fazer o quê? Ah. Vou deixar ela descansando em torno, mais ou menos de cinco minutos. Certo. Onde? Cobro com papel plástico, levo na geladeira. Você vai deixar a massa dentro desse recipiente ou vai só cobrir o papel plástico? Vou botar num saco plástico, que fica melhor. Em saco plástico? Isso. Aí eu levo na geladeira pra descansar. Certo. Aí depois retorno pra essa bacia e monta os bolinhos. Ou ele redondo ou ele... Certo, entendi. Vamos botar o plástico aí então? Eu achato. Eu lembro que é um saco plástico. Eu achato, passo a gema e oregano em cima e levo no forno pré-aquecido. Esse é o saco plástico, né Prá? Isso. A bota na geladeira, ó. Vou botar na geladeira. Vai gravar também, a geladeira tá aí tranquila. Só pra saber, né? Deixa lá, marca cinco minutos. Isso. Licença aqui, por favor. Ah, a massa já tá aqui, né? A gente tirou a massa já do plástico. Passou cinco minutos. Jane está fazendo as bolinhas aqui. Maravilhosamente. Veja como é um círculo perfeito, um globo perfeito. E ela fez um J ali, em homenagem a todos nós que começamos com a letra J. Pode parecer outra coisa, mas é um J mesmo. Ah, como é que chama isso daqui? A forma. A placa já tá untada, né? Com manteiga. É. Pra quê? Pra levar o forno. Não, mas por que bota a manteiga? Pra não grudar. Pra não grudar os salgadinhos. Beleza. Enquanto isso, o forno tá pré-aquecendo pra botar os salgadinhos e as coisas serem mais rápidas. Agora temos o nome completo. Agora que terminou de fazer as massinhas, acabou. Tá passando o que? Manteiga? Não, gema de ovo. Gema de ovo. Isso, pra dar uma tonalidade na hora da... De assar. Certo. Pra durar, e vou botar o orégano. Orégano é isso daqui, né? Isso. Nossa. Aí levo no forno que já tá pré-aquecendo. Já pré-aquecendo. E agora o orégano, né? É. Sem medo de ser feliz. Tá muito bom, mas eu não gosto. Eu não gosto de orégano, não? Eu gosto, sim. Então, muito. Você reclama? Eu não reclamo, não, gente. Não diga isso, não. A torrada reclama quando se bota ali. Eu adoro orégano, gente. Eu adoro orégano, gegelim. Por que você reclama? Eu nunca reclamei, não, pô. Você quer que bota o gegelim? Tem? Tem. Não, tá bom. Se quiser, eu boto uma metade... Não, mas vai ficar muito ingrediente pra um negócio pequenino, como em dois segundos. Não, uma metade eu boto de orégano e a outra do gegelim. Entendeu? Você botou orégano ali naquele? Isso aqui é o quê? Isso aqui é queijo parmesão. Queijo. Não é salgadinho de queijo? Ah. O certo é botar um queijinho parmesão. Queijo no queijo. Tá certo. E agora vamos botar no fogo? Isso. Vamos lá, então. O fogão que já estava pré-aquecido aqui, uns 20 minutos já, pelo menos. E agora ele vai ficar entre uns 35 a 40. 35 a 40? Certo. Mas você tem que ficar olhando direto, né? Pra ver se tá... Já tá bom, tá? Tá bom. Passou quanto tempo? Parece uns 35 a 40. É, eu entendo mesmo. Tá cheiroso. Quando você vai estriar, eu vou arrumar. Muito bom. Eu vou fazer um passo a fazer. E aí, eu vou fazer.